Para quem quer se soltar Invento o gás Invento mais Que a solidão me dá Invento lua nova, clarear Invento amor E sei a dor De me lançar Eu queria ser feliz Invento o mar Invento em mim O sonhador Invento em mim Para quem quer me seguir Eu quero mais Tenho caminho Do que eu sempre quis E um salveiro pronto Pra partir Invento o gás Que sei a vez De me lançar De me lançar De me lançar E um salveiro pronto